Olá, bem-vindos à penúltima aula do curso Batalhas pelo Brasil Colonial, temas de história para o Enem do One Academy. Essa é a aula número 9. Meu nome é Jeanne Cardoso, sou formada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E minha frase favorita é, sabedoria é a coisa mais importante, então adquira a sabedoria. Está em Provérbios 4, 7. Minha dica para o melhor estudo de História é, use sua imaginação. Na aula de hoje vamos falar sobre as invasões irlandesas na Bahia e no Maranhão. Bom, os irlandeses faziam parte do Império Espanhol, mas em 1581, na União de Utrecht, os irlandeses proclamaram sua independência da Espanha. Novas alianças foram realizadas entre as províncias irlandesas. Se seguiu, então, uma demorada luta pela independência, que só foi reconhecida pela Paz de Veste Falha em 1648. Em resposta, Felipe II ordenou embargo aos negócios com os irlandeses. Isso afetou o comércio do açúcar brasileiro, porque nessa época, Portugal estava sob o domínio espanhol. Em 1621, foi criada a Companhia das Índias Ocidentais. Eles atacaram o Nordeste Brasileiro para controlar o comércio de açúcar. Em 1624, uma força de seis navios da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais conquistaram a cidade de Salvador, na Bahia, a então capital do estado do Brasil. O governador foi capturado e o governo passou para as mãos de Johan van Dort. No entanto, os portugueses se organizaram. Os portugueses, os senhores de engenho, seus escravos indígenas e africanos, e os antáticas de guerrilha venceram e expulsaram os holandeses de Salvador. Em 1625, a coroa espanhola enviou uma armada luso-espanhola de 52 navios com 12 mil homens, conhecida como Jornada dos Vassalos. Essa esquadra bloqueou o porto de Salvador e obteve a reedição holandesa. Aqui está a Jornada dos Vassalos e a expedição a Salvador. Em 1630, a capitania de Pernambuco foi conquistada pela Companhia das Índias Ocidentais, o que mostra que os holandeses não existiram. O novo território ocupado foi chamado de Nova Holanda e abrangia 7 das 19 capitanias hereditárias no Brasil da época. Essa foi uma ocupação em que os holandeses foram bem mais bem-sucedidos. O Conde João Marício de Nassau, C.E.I.G., foi nomeado governador dessa nova colônia. A gestão de Nassau fez com que a cidade do Recife passasse por reformas e os senhores de Engenho receberam apoio para se recuperar das perdas durante a invasão. A cidade do Recife se desenvolveu e artistas e cientistas foram morar e trabalhar em Pernambuco. No entanto, em 1644, Nassau se desentendeu com os dirigentes da companhia e saiu do governo. Nesse meio tempo, assumiu uma nova administração que foi mais exigente com os senhores de Engenho, provocando desagrado entre eles. Também, Portugal passou pelo processo de restauração de sua independência política durante 1640 e foi iniciada a dinastia dos Bragança com Dom João IV. Nesse novo contexto, portugueses e holandeses negociaram uma trégua de 10 anos. Mas a trégua não durou. Em 1645, aquele desagrado com a administração holandesa resultou na insurreição pernambucana. E em 1654, veio a reedição holandesa. As batalhas dos Guararapes foram momentos decisivos da insurreição pernambucana, onde, mais uma vez, senhores de Engenho, pessoas da administração portuguesa, portugueses pobres, africanos escravizados e livres, indígenas escravizados e livres, lutaram contra os chamados invasores. Agora, para você pensar, por que, aparentemente, Nassau teve mais sucesso em lidar com os senhores de Engenho do que a administração que veio depois? O que isso nos diz sobre a sociedade açucareira? Bom, por favor, mande sua resposta, contestação, observação, mande algo sobre a bibliografia, contribua para que o nosso curso fique melhor. Obrigada por assistir. A última aula será um vídeo. E eu espero que vocês gostem também. E, por favor, se inscrevam e acompanhem o nosso curso. Muito obrigada por tudo e até a próxima! E aí E aí